Oi, oi gatanas, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? O vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês minha última comprinha do ano no site da Shopee E vocês me desculpem, mas fiquei uma semana aí afastada Porque essa tal da nova gripe aí pega a pessoa de jeito, viu? E eu já falo pra vocês, pra vocês se cuidarem Muita vitamina C, muito líquido, uma boa alimentação Porque ela não tá de brincadeira Eu já estava tudo certo que a semana inteira eu ia postar Arrume-se comigo pro Natal Ah, inclusive eu não tive Natal direito, viu? Que foi doente, que o Natal foi daquele jeito Muita coriza, nariz entupido, febre, dor no corpo, aquela coisa que vocês sabem Mas enfim, estou voltando e espero que seja com tudo mesmo E mandar essa coisa ruim bem pra longe, hein? E antes de começar o vídeo, eu já quero desejar pra vocês Que vocês tenham tido um ótimo Natal, uma ótima ceia com os familiares E com certeza terá um ótimo ano novo É atrasado? É, mas aqui é de coração, viu? Então, bora lá Então, chega de falação Vamos conferir aqui as comprinhas que eu fiz no site da Shopee E que foi chegando e eu fui juntando aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, bora lá Bom, meninas Começando com a compra Eu comprei o quê? Máscaras As máscaras, a gente sabe que no início da pandemia Elas estavam custando absurdamente caro, né? Que 10 máscaras estavam custando aí em lugares de 50 reais, 100 reais, enfim Agora que a coisa está meio que diminuindo As máscaras voltaram a custar o que elas custavam antes, né? Eu comprei essa daqui, ó, na cor rosa Vem 50 máscaras Tá aberta porque eu já andei utilizando umas 3 E ela é uma máscara de boa qualidade E eu paguei nela por volta de 10 reais, tá? Além da máscara rosa, eu também comprei uma azul Azul? Ou é branca? É azul sim, ó Comprei essa daqui azul Eu acho que eu vou até tirar da caixa E essas máscaras, meninas São aquelas que são bem reforçadas, sabe? São bem grossinhas Vou mostrar aqui uma pra vocês Pra vocês verem Olha, por fora é azul Por dentro ela é cinza E essa máscara, meninas Lá no site do vendedor Dizia que ela tem tripla camada, sabe? Que são aquelas mais grossinhas E elas são assim, ó De ótima qualidade mesmo E é pra deixar dentro do carro Pra deixar na sala, na cozinha Porque muitas vezes a gente acaba esquecendo de sair e levar máscara, né? Então deixando isso daqui em qualquer lugar A gente consegue pegar máscara sem que a necessidade de esquecer Sem contar que essa máscara a gente troca É descartável, tá? Não é lavável Então acaba sendo também um pouco até mais prático E o pacote também foi por volta de 10 reais Comprei no dia 12 do 12 E demorou cerca de uma semana pra poder chegar E como eu paguei 10 reais Foi porque eu acabei pagando na promoção, tá? O próximo item que eu comprei, meninas Comprei mais pelo tripé do que pela própria luz Mas assim que chegou a luz Eu também achei que é uma boa qualidade Comprei um mini tripé Mini tripé E uma mini ring light Ela vem aqui, ó Com suporte de celular Vai acabar me ajudando bastante Pra mim criar conteúdo pra vocês E ela é assim, ó É mais ou menos um palmo e quatro dedos Eu pensei que fosse um pouquinho maior Porque eu não medi o tamanho dela, tá? Tava escrito lá em polegada E como eu não entendo em polegada Eu ia ver depois E ela veio com um pequeno defeitinho Os botões aqui Veio soltando Inclusive até já tem um super bonde Que eu vou colar Mas os botõezinhos em si Estão funcionando E pra ligar ela é assim, ó De uma porta USB Eu tenho essa daqui Que eu liguei E já testei, tá? Ela tem a luz amarela A luz branca E a luz média E você consegue aumentar a intensidade Diminuir também a intensidade E assim, pelo preço Valeu sim Tá funcionando direitinho Em questão do botão Eu vou tentar colar Como eu falei pra vocês E o tripé é assim, ó meninas Eu acho que ela vai mais ou menos Uma faixa assim De um metro e sessenta Mais ou menos, tá? Assim, pelo valor que eu paguei Como eu falei pra vocês Compensou Se vocês forem comprar Não vão esperar assim Um tripé super, super de qualidade Porque afinal foi baratinho O próximo pacote Veio aqui, ó Eu já abri todos os pacotinhos Pra me verificar Se tava tudo certinho Pra me poder reclamar Se o produto veio com defeito Esse aqui em questão da ring light É um defeitinho assim Meio, digamos, que bobo Que eu consigo consertar Que encheção de saco É quando vocês compram Alguma coisa online E tem que entregar Misericórdia Ó, o próximo pacote então Foi esse Eu comprei duas pulseiras É pulseiras? Ai, como que é o nome disso? Ai gente, esqueci o nome disso Pulseira Pulseira Nossa Vou mexer aqui no pacote Pra ver se eu me lembro Não é pulseira Ô Daniele Vamos tentar lembrar aí o nome Pulseira sim o nome Tá, tô retirando aqui Então, eu andei comprando Duas pulseiras Pro meu relógio Eu comprei desse material aqui, ó Que é aço inox No início o vendedor Entrou em contato comigo Dizendo que Se poderia me mandar a cor preta E uma outra cor aí Porque ele recebeu um lote Com defeito E eu peguei e fiquei triste Porque na verdade Eu queria exatamente As cores que ele mandou Eu acho que ele acabou Dando uma limpeza Enfim, não sei Se ele pegou Encontrou duas Tava sem manchada Sem ser manchadas Aí me mandou, ó Inclusive uma já até coloquei Que eu acho mais bonito Quer dizer Eu gosto desse tipo de pulseira, né A última Uma das últimas que eu comprei Foi essa daqui Que é couro Olha só E aqui eu consigo Trocar a pulseira No início eu pensei Que aqui fosse bem grosso Só que não Acabei me adaptando Achei o tamanho ideal Pro meu pulso, ó Gostei É uma pulseira de muita qualidade E essa daqui Como vocês veem É prata Com rose gold Eu acho E essa daqui É dourada Com prata E olha só Essa é a prata com dourada Ignorem a unha descascando E essa foi a que chegou Pra mim, ó Também a que chegou, né Na verdade Já deixei justo Pro meu pulso E a próxima pulseira Eu também comprei Pro Miband 5 Se eu não me engano É Miband 5 Eu acho que vocês não tem A pessoa acaba esquecendo O modelo do relógio Foi do mesmo vendedor Tá, meninas? E olha só Eu pensei que fosse separado Mas não É a pulseira Já com a case, ó Ela é assim, ó Transparente Tá vendo só? Bem flexível Tá de boa qualidade Que eu acho que eu paguei isso aqui Bem baratinho Então tá valendo Pra quem quer saber Eu tenho esse reloginho aqui, ó Que é da Xiaomi É Xiaomi Nunca sei pronunciar ao certo E eu adoro ficar trocando as pulseiras, sabe? Junto com essa compra Eu comprei duas cases Assim, ó Pro relógio Que o relógio Eu não sei vocês Eu bato muito Eu sou muito estabanada Eu acabo batendo as laterais Na parede Enfim, qualquer canto Pra não correr o risco De arranhar o relógio Eu comprei duas cases Inclusive eu preciso até de uma película Porque minha película já era Aí eu coloco Aí protege toda essa lateral Ela é Essa case assim, ó Transparente Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Tá vendo só? Transparente Flexível Eu gosto bastante desse tipo de case Há um tempo atrás Eu vivia comprando no AliExpress Inclusive Essa rosê aqui, ó Eu comprei no AliExpress Tem um tempão A próxima comprinha Veio assim, ó Nessa Nesse envelope Deixa eu ver se é esse mesmo Eu comprei Um kit de brinco E de um colar Porém O brinco veio Um pouquinho com defeito Eu vou deixar a foto pra vocês Como veio Veio a pedrinha Solta Do material Acho que de prata Ah, e veio O colar é esse Daqui, ó Que inclusive eu já estou utilizando Eu vou deixar a foto aqui pra vocês, tá? É no site Dizia que era Prata De prata, né? Veio com papelzinho E tudo Veio aqui, ó Com o certificado De garantia Porém Ele veio com a pedrinha Soltando Como eu disse Eu já tô com super bonde Eu vou tentar colar Inclusive tá até aqui solto, ó Eu vou tentar colar Que eu acredito Que eu vou conseguir sim E eu também gostei Do produto É um... Achei que vai me atender Mesmo, né? Ainda com tosse A próxima caixinha Veio aqui, ó Bem embalado Nossa, menina Tô num calor aqui Que misericórdia Veio assim, ó Nessa caixa Veio tão embaladinho Ao contrário dessa outra Que veio Um pouco embolado E veio no envelope Não achei que assim Que deu tanta atenção Igual esse daqui, ó Veio numa caixa Veio dentro do envelope E além disso Veio um chocolatinho Aqui dentro Que claro, né? A pessoa já comeu E aqui vem escrito Olá, obrigada por escolher A Bri Até o próximo Veio assim, ó Escrito E eu comprei também Uma gargantilha Porque não sei se eu falei Pra vocês No vídeo de organizando O porta-joia da Pandora Falei pra vocês Que eu tinha poucos colares, né? Então eu resolvi comprar Esse daqui Que ele tem um pingentinho De coração Comprei esse daqui, ó Com o formato Quer dizer, o formato é o mesmo Do colar Mas ele vem com Pingente de olho grego Ele é bem lindo, ó O colar também Ele é bem delicado Bem lindo mesmo E no site Eu vou até deixar aqui fora Pra mim já poder guardar E no site Eu comprei Mais um par de brinco Que tava escrito pra mim Que era 6mm Eu queria maior Que eu tenho esse daqui, ó Que eu já até mostrei pra vocês Deixa eu ver se eu consigo mostrar Ó, esse daqui Não, no site eu comprei Fala que é 5mm Que eu comprei um kit Se vocês assistem aqui Meus vídeos de comprinha na Shopee Eu comprei dois kits De trio Que vem Um de 3, 4 e 5mm Aí eu queria um maiorzinho Esse daqui falava Que era de 6mm Porém Eu andei medindo aqui, ó Eu acho que esse daqui É de 5mm Não é de 6mm Mas enfim Tá valendo É um brinquinho de prata Como vocês sabem Que eu adoro E olha só Como ele é bem lindo E a pulseirinha assim, ó De mais pertinho Pra vocês poderem ver Detalhes, ó Achei de boa qualidade Gostei bastante E ainda veio num saquinho assim, ó De, acho que é organza, né? Ah, e ainda veio Aqui, ó Dois cartãozinhos De, que é garantia Olha só Que bonitinho, né? E esse aqui é o nome da loja, meninas Olha só Caso vocês tenham interesse De ir lá comprar, tá? Bom, os pacotes que agora eu vou abrir Chegaram exatamente hoje Hoje chegou 5 pacotinhos Fiquei super feliz Então em um desses pacotes Vieram aqui, ó E dentro dessa caixa, meninas Veio uma escova Não sei se eu já falei pra vocês Aqui no canal Mas é uma escova Desembaraçante Da Marco Boni Essa escova, meninas Ela é maravilhosa A minha outra não está aqui Mas se vocês quiserem Que eu faça a resenha Vocês venham me falando Aqui nos comentários Que eu venho trazer rapidinho, tá? Como vocês sabem Meu cabelo é cacheado E assim, pra desembaraçar Com uma escova Com uma escova que seja macia E que não quebre E que eu não sofra tanto Essa escova aqui Foi a melhor achado da minha vida De verdade E veio assim, ó Com uma balinha E obrigado pela sua compra Seu pedido foi embalado E enviado com muito carinho Agradecemos a preferência E confiança do nosso trabalho Sua avaliação é muito importante para a gente Volte sempre Equipe Armazém 42 Caso vocês forem lá comprar No site, tá? Lembrando que todos os preços Eu vou deixar passando aqui na tela Para vocês E como eu falei para vocês O tempo que demorou para chegar para mim Foi cerca de mais ou menos Uma semana Sete dias No máximo, tá? Lembrando que tem que ter um desconto Porque tivemos um feriado, né? E veio na cor neon Se eu não me engano Eu não tinha a opção de escolher Mas o que importa para mim É a função dela A cor também importa? Importa Mas o importante é que venha a escova Que eu amo Essa próxima compra Eu vou mostrar para vocês Mas eu já solicitei uma troca Porque eu não comprei isso daqui Eu comprei Foi dois produtos para os lábios E quando eu abri Eu falei Não tô acreditando Será que mandaram algum errado? Enfim Pensei que tivesse recebido até errado De outra loja Veio uma máscara De reconstrução Da 3CM Tá aqui, ó É... Embalado Ainda, ó Com uma fita Porque eu não comprei isso daqui Aí eu fui verificar a loja E a loja... Realmente foi da loja Que eu fiz a minha compra Porém, mandaram errado Eu já entrei em contato com eles Tô esperando eles me responderem Porque afinal eu comprei Acho que foi o valor de R$30 R$30, alguma coisinha na loja E veio essa máscara aqui De R$14,90 Sem contar que eu tenho Um monte de máscaras para cabelo Nem tô precisando no momento Tava procurando um lugar aqui Para guardar E vocês me desculpem, meninas Que ainda eu tô falando Um pouquinho fanha Um pouquinho cansada Porque a gripe Como eu falei pra vocês Ela pega Pra quase derrubar o pião, viu? E a próxima caixinha Veio também embalada Nesse plástico aqui preto Veio aqui, ó Dentro dessa caixinha E, meninas É um produto que veio Muito, muito embalado Era também mais uma prata E veio aqui E todos esses encartes aqui Ele dizendo que Se tiver algum problema Contactar eles Entrar em contato, né? O Instagram deles é WY Liam Joias Eu acho que é isso É Williams Joia É assim, ó Ele mandou também Um pedacinho de flanela Pra poder limpar, né? A joia E o brinco, meninas Nada mais Nada menos Ai, meu Deus Caiu aqui Esse par Esse par de brincos Aqui, ó De asas Lindo Maravilhoso Gostei da qualidade E tem pedrinhas aí Não sei qual é o nome da pedra Mas qualquer coisa Na hora que eu estiver editando o vídeo Eu coloco pra vocês Na tela, tá? E aproveitando que eu estou sem brinco Eu acho que eu já vou até colocar Pra vocês verem como é que fica Olha, meninas O brinco Ele é assim de asas Lógico que depois eu tenho que Arrumar ele Pra ficar uma posição bonita Quem sabe ficar até aqui No terceiro furo Mas ele é assim, ó Bem bonito E agora só falta mais duas caixinhas Que é maquiagem Veio também super embalado Nesse plástico aqui Foi assim a loja que eu encontrei Essa paleta mais barato De verdade Eu vi lojas aí cobrando 60 reais Eu vi lojas cobrando 50 E quando eu vi o preço Acho que foi de 34 Ou foi de 35 reais Eu peguei e falei O quê? Vou comprar sim Às vezes vocês já devem estar até de Assim, de saco cheio De estar vendo a resenha dessa paleta Mas é uma paleta baratinha Que eu queria E sendo da Ruby Rose Eu falei Por que não testar? E ainda vim falar pras meninas Olha, eu comprei Meninas Foi 34,99 E eu tinha um descontinho Aí ficou 34,07 Sério meninas Foi um preço assim Muito bom E ela é o quê? É a paleta da dona Ruby Rose Veio aqui Lembrando que não veio só naquele plástico preto Veio embalado em vários plásticos bolha Como eu falei pra vocês Eu abri pra conferir E ela tá aqui Linda Não vou passar o dedo Não vou falar nada pra vocês Mas a paleta Ela está aqui Agora que eu tô vendo Parece que tem um rachadinho aqui Não sei o que é isso Mas enfim Ela tá intacta Ah, e aqui A sombra aqui também tá soltando Eu não tinha visto Tá soltando Mas não é nada assim que Ó Que eu fique muito chateada Não Dá pra super usar Vou deixar aqui E meninas Como eu fiquei aí uma semana Sem postar vídeo Já aproveita Já dá um like aqui nesse vídeo Que tá precisando Esse canal que tá precisando Vamos chegar aí rumo aos 50k Que eu tô tanto esperando Tanto sonhando E eu conto com vocês, viu? E agora por último E não menos importante Mais uma caixinha Que tem maquiagem Veio assim, ó E eu vou mostrar primeiro Essa escova polvo Várias meninas já testaram Essa escova Que ela ajuda A fazer a definição, né? Nos cachos Vamos ver se isso Vai ser verídico Com o meu cabelo, né? Que às vezes O que é bom pra uma pessoa Não é boa pra outra E assim vai, né? Mas vamos testar Eu acho que eu peguei Na cor rosa Não tenho certeza Tô tentando colocar Aqui os ganchinhos Ó, e a escova é assim, ó Deixa eu ver se ela é macia Macia Passando no couro cabeludo É um material bom Vamos ver, né? Comprei só um par de cílios postiço Não sei porque eu comprei só um Mas por eu ter comprado dois Eu amo esses cílios postiço Aqui da Macrylan Que ele é daquela linha Intense volume E efeito alongado São perfeitos Comprei mais uma toalhinha Da Macrylan Essa daqui É aquela aqui De maquila Eu acho que eu já fiz Acho não Já fiz resenha pra vocês Aqui no canal E sério, meninas Essa toalha aqui É maravilhosa Vocês economizam algodão Economizam até No produto em si Água micelar Demaquilante Ó, veio assim, ó Dentro dessa caixinha E ela é assim, ó Eu até comentei com vocês Em algum vídeo Que eu precisava comprar Uma outra Espera aí Tem barulho Pronto, abri Então, como eu tava falando Até eu comentei com vocês Que eu precisava comprar Uma outra Porque enquanto uma tiver Meio que de repouso Eu estou utilizando a outra E olha só o tamanho Dessa toalha É uma toalha muito boa mesmo Se vocês tiverem que investir O dinheiro de vocês Em alguma coisa Esse daqui vale super a pena Viu? E por último E não menos importante Comprei dois lip tint Acho que é lip tint Ó, veio embalado Esse daqui eu não tinha aberto ainda Aqui, comprei dois gel tint Não é lip tint É gel tint E ele contém ácido hialurônico E mais depantenol Vocês sabem que esses dois ingredientes Eles são muito importantes, né Pra hidratação da nossa pele E agora muitos produtos Muitas marcas, né Estão investindo no quê? Em produtos para lábios, né E a gente ama Um eu comprei o Pitaya E o outro é o Cranberry Juice Pitaya Pool E Cranberry Cranberry Ai, quase não tá saindo Cranberry Juice É isso Cranberry Juice E é assim, ó E o produto é assim Ele é de vidro Nossa, e tem um mega aplicador Nossa, e que cheiro de batom da Max Love Tem um cheiro muito bom Deixa eu ver o gosto Vou fazer resenha pra vocês, tá meninas? Tô vendo também se tem sabor, né Aquelas, né Vamos sentir o cheiro do outro A tampinha é rosa Esse daqui, que graça O outro também é rosa? Nem prestei atenção Não, o outro é meio que cor de uva Esse já tem um cheiro de meio cítrico, sabe? Mas meio docinho Lembra no fundinho um pouquinho de laranja Vou deixar aqui separado Que eu vou vir fazer resenha pra vocês, tá meninas? Então, eu preciso muito da colaboração de vocês Me deixando muito like aqui Compartilhando com suas amigas Porque quem sabe Elas estejam querendo comprar alguma coisinha E passou aqui nessas compras que eu fiz lá no site da Shopee Estou verificando aqui Se não tem mais nada pra mostrar pra vocês Não, não tenho Então, eu vou ficando por aqui O vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Como sempre, não saiam de inscrever no canal E deixar o like que é muito, muito importante Então, fiquem com Deus Um beijo e até a próxima Tchau